Você achou que com essa idade já estaria na base do Flamengo ou do Corinthians, né? Você vê a televisão e vê o Paquita dançando, Vini Jr. fazendo gol, Neymar comemorando, aquela zoeira no ônibus pré-jogo, o JBL no pré-jogo da Champions League. Mas e você? Nada ainda, né? Seu amigo está na base, seu vizinho está viajando para a competição, seus parceiros de colégio estão dando certo na vida e você, nada ainda. Não consegue nem se destacar na escolinha, às vezes nem escolinha você tem. O que era um grande sonho? Você torna um peso, uma pressão. Pensar em virar jogador nem te empolga mais, apenas te deixa preocupado. A família te pressiona, você começa a ouvir aquelas frases de que futebol não é para você, que é sua máfia, que você é sonhador demais, que fulaninho já tentou e não conseguiu, que é melhor você trabalhar e largar de ilusão. E dentro disso tudo, você se sente sozinho. Tem muitas pessoas à sua volta ali, né? Mas no fundo mesmo você está sozinho. Parece que cada dia que passa, tudo caminha para você largar o futebol e fazer o Enem. Se a gente pode ser muito sincero com você agora, esse vai ser exatamente o futuro da maioria dos moleques que querem virar jogador. Chega uma hora que a pressão para largar o futebol é tão grande, tão grande, que você não suporta e acaba largando mesmo. Não fica com raiva da gente, não. O Geração de Atenas aqui está como seu parceiro, o seu aliado. A gente está antecipando um possível futuro para que você evite. E o ponto é o seguinte, para você evitar, não existe meio termo. Ou você aprende a lidar, a vencer o medo de não vingar, de não ter sucesso no futebol, ou então não tem como, velho. Você vai acabar tendo esse futuro de fracasso. Estamos aqui te oferecendo uma oportunidade de blindar a sua mente contra esse fantasma do medo de não virar jogador e fracassar. Trabalhamos ajudando atletas de futebol desacreditados há mais de 4 anos. Temos parceria com os principais profissionais do mercado do futebol e pegamos 3 lições que o Pedro Silva, um deles, que é jogador profissional, o Pedrão desistiu do futebol com 17 anos, ou foi 18, vamos lembrar. E, cara, ele decidiu voltar e conseguiu pegar o profissional, acelerar contrato mesmo, com 25 anos. E ele teve que lidar com essa dificuldade, com esse medo de não vingar. A gente pegou 3 lições que ele passou para todos os nossos atletas do CFGA que vão te fazer vencer 100% do medo de fracassar no futebol. Agora, óbvio, só vai funcionar se você colocar em prática. Essas 3 lições funcionam como se fossem 3 ingredientes que vão fazer um bolo. Esse bolo é somente blindado. Então, assim, se você colocar 2 ingredientes só, você vai ter uma parte do bolo. Já vai ajudar. Colocar um só, vai ter uma parte menor desse bolo. Agora, se você colocar os 3, se você conseguir pegar essas 3 lições, colocar em prática, aí você vai ter essa garantia de que o medo de fracassar não vai ser mais um vilão na sua vida. Você vai se sentir mais confiante para arriscar, vai ganhar coragem para fazer peneiras e ir para cima, vai parar de se importar com críticas bestas, vai aumentar as suas chances de entrar em uma base e subir na carreira. Inclusive, fizemos um vídeo tem pouco tempo aqui agora, mostrando a mentira que te afasta de realizar seu sonho. Vou deixar no card aqui para você assistir logo a terminar esse vídeo. E o próximo vídeo que a gente vai postar aqui é justamente explicando por que a maioria dos jogadores novos que querem vingar, querem virar profissionais, perderam a alegria de jogar. Não conseguem entrar em campo, mas desfrutar. É só uma pressão, um peso. Vai ser o próximo vídeo do canal, abordamos sobre isso. Se você quiser ser notificado, se você quiser que o YouTube te mande uma notícia, uma notificação de que o vídeo foi postado, basta se inscrever aqui no canal. Ah, outra coisa importante, velho. E o Geração de Atletas é um ambiente onde você pode expor a sua dificuldade. O que é que te atrapalha hoje com o futebol? Qual o teu medo? O que é que está te atrapalhando e te distanciando da tua performance? Coloca nos comentários, porque todos os vídeos a gente está buscando agora pelo menos pegar um ou dois comentários e responder ali, ajudar de fato, colocar um texto, dar um direcionamento para poder ajudar vocês a ficarem mais próximos do sonho. Então vamos lá, lição de número 1. Pare de mentir para você mesmo. Ai, eu sou bom. Você está exagerando, dá para evoluir com o YouTube sim. Faz uma peneirinha, faz uma peneirinha esse final de semana, vê se você passa. Você não passa, você não passa, você não está preparado, você não precisa de oportunidade. Para de ficar mentindo para você mesmo e para os outros. Eu sei que é mais fácil você ficar mentindo para os outros. É mais fácil você falar, ai, porque o futebol é máfia, ai, porque eu não tenho oportunidade, porque futebol é coisa de rico, porque futebol é coisa de pobre, porque tem que ter empresário. Irmão, é muito fácil ficar falando isso. O difícil é você constranger com a performance, é você ser tão bom a ponto de você chegar numa peneira e ser aprovado. Isso é difícil. Mentir para si mesmo e para os outros é muito fácil, é muito fácil. Fingir que você consegue se preparar com o YouTube, falar para os outros, ai, porque dá para se preparar, que eu estou tão bem. Passa na base então, brother. Passa na base então. Vai lá, vira titular na base, chega no profissional. Não é fácil? É igual torcedor. Se fosse eu fazer esse gol, vai lá então. Anda os 10 mil quilômetros até você ter a oportunidade de chutar uma bola dentro de um campo profissional. Você não consegue, brother. Você não consegue, tá? Você não consegue, beleza? Então, a realidade não muda por você. E o teu sonho é o teu sonho. Então, você tem duas escolhas agora. Ou você se prepara para viver o teu sonho na realidade, ou você vai viver em uma ilusão o resto da sua vida. Que fique claro isso aqui. Já comecei falando tudo isso aqui porque parece que eu estou falando para uma parede, às vezes. Lição de número 2. Deixe de ser cabeçudo e invista em inteligência emocional. Companheiro de time que te xinga sempre que você tenta alguma coisa diferente. Isso aí na escolinha acontece demais. Tu vai tentar um negócio diferente, tu erra e já começa. Os treinadores que fazem você se sentir invisível no bestiário. Quem nunca, né? Quem nunca quis uma aprovação do papai treinador, o treinador nem olha para você. Parece que tu é invisível. Tu está lá, na resenha, todo mundo rindo. Aí chega o treinador. Aí o treinador brinca com o cara do teu lado. Brinca com o cara do outro lado. Brinca com o terceiro cara que estava na rodinha. E sai sem falar com você. Porra, isso é incrível. A vontade de se matar é muito grande, né, diretor? Você está louco. Uma sensação de carinho maravilhosa. Nossa senhora, já passei demais por isso. Joga. Pois o treinador nem olha para você, bicho. Tu erra. Tu erra. O treinador está bem aqui, ó. Na hora que tu acerta aquela bola entre linhas, aquela pifada que faz aquele gol, tu olha para o treinador e ele está aqui, ó. Vai lá, joga. Joga. Quero ver se tu é confiante mesmo. Tu não é o confiantão? Tu não precisa de mentalidade? Tu não é o confiantão? Ah, tá. Ah, tá. Nossa, eu tenho que passar. Essa é a melhor chance da minha vida. E daí tu já começa a ficar se remoendo, já fica todo tremendo, chega no vestiário querendo cagar, não consegue nem jogar. Porque você não sabe lidar com a tua própria cobrança interna. Erra um passo, erra o primeiro passo do jogo, já era. Acabou. 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 Errou o primeiro passo do jogo, acabou, filho. Não faz mais nada. Parece um animal. Meu Deus do céu. Ai, não? Porque eu não preciso de mentalidade. Esse negócio é bobagem. Mentalidade. É, os treinadores do YouTube me ajudam já. Você precisa de mentalidade. Cara, antes de mostrar aqui a lição número 3, onde você já viu esse conteúdo? Onde você já viu um conteúdo gratuito, focado exclusivamente em quem quer virar rodo profissional e não é uma profecia de base. Não é um cara que já foi vendido pro Real Madrid. É um cara desacreditado como você, que tá sem perspectiva, tá sem curva às vezes agora. Onde você encontra conteúdo como esse? Se você estiver gostando, nosso pedido é clica aqui em gostei pra gente saber que esse conteúdo está te ajudando e a gente faz mais como esse. Lição número 3, esteja preparado para o desconforto. Você vai chegar lá no alojamento que tem 15 caras dormindo no mesmo quarto, você vai ter que dormir abraçado com a tua mochila. Isso em clube grande não é assim mais, né? Mas em clube pequeno é. E tu vai ter que sustentar, velho. Se você pipocar, já era. Se você pipocar, você não joga o campeonato. Se você não joga o campeonato, você não se destaca. Você não chega em um clube grande. Você não profissionaliza. Então, cara, e aí? Você tem capacidade de sustentar? Dormir num quarto com 16 caras? Tu não sabe se tu vai ser roubado? É a realidade do futebol, velho. Ou chegar em um grande clube que tem um puto do alojamento bom, mas e aí? E a pressão? Tudo aquilo que a gente já falou para trás. Aquele medo de fazer tanto sacrifício e ainda assim fracassar. Aquele medo de, porra, para que tudo isso? Será que eu estou sacrificando à toa? Será que isso é tudo em vão? Se você não tem mentalidade, se você não tem amadurecimento, se você não tem essa capacidade, se você não é maduro, você não consegue lidar com isso. Você não consegue lidar com medo de fracassar. Você fica o tempo inteiro nessa. Puta, eu estou me dedicando tanto, mas e se der errado? E aí? Porém, se você é maduro, você consegue lidar com isso. Você também vai ter que lidar com aquela vontade louca de desistir a cada novo golpe que você toma. Você vai passar por muita frustração, muita mesmo. Muita frustração, muita frustração no futebol. E se você não está preparado, velho, você vai querer desistir toda hora. E se você desistir, acabou. Já era. Porém, se você está preparado, você consegue. Você lida com esses desafios bem. É óbvio, vai ser difícil, mas é tudo isso em prol do teu sonho. Falamos de três ingredientes, mas a gente quer te oferecer mais um. Esse aqui, meu Deus do céu, se você for fraco, se você for um chorãozinho, um vitimista, não ouça, saia do vídeo aqui agora, pra não ficar reclamando aqui nos comentários. Mas se você viu que as três lições passadas te ajudaram muito, então essa daqui vai fechar com chave de ouro. É possível, mas sozinho não dá. E talvez você não seja mais talentoso. Eu também não era. Talvez você esteja com 17 anos sem clube. Eu também estava sem clube, já vou ser 7 anos. Impossível não é. Não é fácil. Você tem que dar tudo de si. 99% não é suficiente, como fala o Ticão, e ele está certo, velho. 99% não é suficiente. Tem que ser 100%. E mais uma vez, não adianta querer fazer tudo sozinho. Não adianta querer ficar fazendo treino sozinho. Não dá, não dá. Estou te falando, não dá. Com toda a ajuda do mundo, com os segredos do alto nível, ainda assim vai ser difícil. Mas é possível. É possível, tá? É possível. A partir de hoje, você não está mais sozinho. Você está com geração de atletas. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o CFGA, infelizmente, nesse momento que o vídeo foi postado, não estamos com vagas abertas. Paramos com as vagas do CFGA, porém, vamos abrir em algum momento essas vagas. Não sabemos quando ainda. Se você quiser ser avisado que a gente vai abrir as novas vagas, basta clicar no link da descrição e você vai para a lista de espera. Quando a gente for liberar as próximas vagas, que a gente não sabe quando vai ser, você vai ser notificado. E agora, assista. Vamos deixar no final aqui, para você assistir o documentário do Gabriel Uemura, Superando Limites. Atleta que passou por muita dificuldade, que não foi um cara que se destacou em base. Estava com 18 anos, sem ter perspectiva nenhuma no futebol, sem clube. Ele encontrou uma saída, ele encontrou um caminho. Ele hoje está com a vida completamente diferente em relação ao futebol. Faz muito sentido você assistir, para você ter coragem de se jogar na jornada e parar de ter medo de fracassar. Já que depois, assista. Tira um tempinho ali. Veja esse documentário. Tamo junto e até a próxima.